Bom pessoal, parece que o nosso primeiro teste não foi bom, mas vamos tentar de novo aqui, deixa eu ver, tá tudo carregadinho aqui, vamos usar o programa 2, o programa 2 e o programa 6 que eu fiz lá, bora lá, bora lá, rapidinho, beleza, bora lá senhores, da gama 2, disparou, ó lá, engenheiro, pra cima viu, esquece não, ó, engenheiro, engenheiro, vem pra mim, mané, ó, agora sim, melhorou, vem outro senhores, olha lá, sai pra lá, ó lá, jabouro, aqui nós é fodão, é, fi, ó, sai pra lá, bicho, haha, vem outro, ó, é, esses missinhos aqui é foda, é que nós estamos perto demais, ele não está tendo, é, vem outro, ó, ai, vai pegar, vai pegar, vai pegar, ó, 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 pegou, pegou, ai, hi, 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 Se proteger dele Pra se livrar deles Uma hora ele te pega Volta a ideia de novo Pera aí, já já volta